Olá! Bem-vindo ao canal! No vídeo de hoje irei apresentar como você pode migrar seu Windows 10 ou 11 para outro drive de forma segura e o melhor de tudo, usando uma ferramenta gratuita. Em meu exemplo, usarei duas unidades de SSD com 120 GB de armazenamento, mas você poderá utilizar seu HD mais antigo de 2,5 polegadas e fazer o mesmo procedimento. Na unidade principal possui o Windows 11 no qual irei migrar para o outro drive. Como podem observar, por enquanto só mostra a unidade C. Vou abrir o gerenciador de disco do Windows e preparar a partição vazia para receber o sistema operacional. Observem que não há qualquer partição criada. Se houver, excluam todas com segurança e criem um novo volume. Inicio então criando um novo volume simples. Defino o espaço a ser usado. Vou usar o espaço inteiro. Atribuo então uma letra que no meu exemplo será a letra D e também posso dar um nome ao volume que neste caso renomearei como clone. Inicia-se então o processo de formatação. Formatação concluída. Note que agora já mostra no Windows a unidade que acabamos de criar. Para todo este trabalho, precisaremos de uma aplicação que seja gratuita e dê conta do recado. Usarei a ferramenta Minitool Partition Wizard, mas é importante que seja gratuita então vou baixar uma versão que ainda está disponível sem precisar pagar nada. Faço a busca no Google e acesso o site. Ao carregar a página, logo na área principal disponibiliza para download a versão 12.7. Essa versão não nos interessa porque é paga. Vou em busca de uma versão gratuita que é a 10.0. Fazemos o download e iniciamos o processo de instalação. Se você conhece ou já utilizou outra aplicação para os mesmos fins, por favor deixe nos comentários. Ao final da instalação, automaticamente irá carregar a página, sugerindo as versões pagas mais recentes. Desconsidere. Com a ferramenta aberta, clique na janela onde consta Minitool Partition Wizard. Vou deixar em tela cheia para melhor visualização. A aplicação tem vários recursos, mas o que nos interessa é a migração de um drive para o outro do meu sistema operacional. Nesta etapa, se você não removeu alguma partição no gerenciador de disco do Windows que irá receber o sistema operacional, ainda é possível fazê-lo por aqui através do botão deletar todas as partições. Seguimos para a clonagem dos dados, marcando a unidade que contém nosso sistema operacional. Logo acima clique no botão Migrar OS. Abre então uma janela com duas opções. A primeira pergunta se deseja substituir seu disco contendo o sistema, por outro. A segunda pergunta se deseja mover o sistema para a nova unidade, mas mantendo o original íntegro. Eu optei em manter o original com o Windows. Seguimos adiante e na tela seguinte, marcamos a unidade que irá receber o sistema. No nosso caso é a unidade que chamamos de clone. Ele manda um último aviso com a mensagem que todas as informações serão perdidas. Seguimos em frente. No menu superior esquerdo, clique em Aplicar. Logo em seguida uma recomendação para fechar todas as aplicações. O processo de clonagem é iniciado. Mostrará uma tela informando que para continuidade será necessário reiniciar o Windows. Aguardamos então o processo total por cerca de 10 minutos. Finalizado. Agora, para ter a certeza que a clonagem está íntegra, irei acessar as minhas duas partições contendo o Windows 11. Ajusto a BIOS e escolho a partição que nomeamos para clone e que recebeu as informações. Perfeito. O Windows carregou. Altero novamente a ordem de boot na BIOS e acesso minha partição original, só para ter a certeza de sua integridade. Tudo ok. Com isso você de forma fácil e tranquila, consegue clonar sua unidade. Espero que esta dica tenha sido útil. Se gostou peço por favor que deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber muitas outras dicas e truques de tecnologia. Obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir!